Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 20 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa, sábado, primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galáxia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfes um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial O Senhor é o Grande Rei de toda a Terra Povos todos do Universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o Soberano que domina toda a Terra. O Senhor é o Grande Rei de toda a Terra Porque Deus é o Grande Rei de toda a Terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. O Senhor é o Grande Rei de toda a Terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta Terra lhe pertencem. O Senhor é o Grande Rei de toda a Terra. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele voladará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor!